Música 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 Yo ho ho, yo uma garrafa de rum Cara, meu, não Fala meu pau Não Qual o sinônimo de meu pau Vai, qual o sinônimo de meu pau De meu cu Porra nenhuma, porra nenhuma Tá, porra nenhuma Eu tô vendo novamente o gole Então é o final do Galo Santo Pedro Yo ho ho, yo uma garrafa de rum Cara, porra nenhuma A verdadeira, ali, é a música dos piratas Ranzi me recompõe, e é Tadadam, 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 tadadam Tadadam, tadadam, tadadam Tadadam, 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 tadadam Tadadam, tadadam, tadadam Tadadam, tadadam, tadadam Tadadam, tadadam, tadadam Tadadam, tadadam Cara Acho que a A melhor expectativa Pra assistir um filme É esperar o pior filme do universo Porque quem vê meus posts Sabe O quanto eu fiquei falando merda Sobre Piratas do Caribe 5 Sabe Porque eu não gosto De nenhum Piratas do Caribe Só o primeiro eu gostei Mais ou menos, sabe Todos os outros eu vi no cinema Tirando o 4, né O 2 ou o 3 eu vi no cinema Não gostei também E aí eu fui ver A Vingança Salazar Nessa minha missão De falar de todos os filmes Aqui do verão americano E cara Não é que eu fiquei Me entretei o filme, cara Não é que eu me diverti no filme O filme começa acompanhando o Henry Que é o filho do personagem lá Do Will Turner, né Do Orlando Bloom Na trilogia clássica Ele tá procurando O Tridente de Poseidon Que vai ser um artefato Que vai conseguir libertar O pai dele Daquela maldição lá Do holandês voador Que a gente viu Na trilogia principal, né A história dele Se mistura com a da Karina Vivida pela Kaila Scodelário Que é uma menina Que meio que estuda as estrelas Ela é super inteligente E aí a galera Acha que ela é uma bruxa, né Porque ela não é Não é uma mulher comum E aí eles dois se juntam Na aventura Junto com o Jack Sparrow Obviamente E partem na missão Atrás desse Tridente No meio do caminho Você tem o personagem Vido pelo Javier Bardem Que é o Salazar Que quer se vingar Do Jack Sparrow Porque ele Causou lá Toda essa maldição Que deixou eles Meio mortos vivos Virar uns fantasmas A porra toda Como você dá pra ver A história Ela é muito mal amarrada Entendeu Desses três caras Estarem juntos E a própria vingança Do Salazar Com tudo isso Na verdade Esse artefato Poderia também acabar Com a maldição do Salazar Esse artefato Poderia acabar Com qualquer maldição O que eu já acho Um problema Porque se você tira A maldição De todos os personagens Acaba que você tira Um pouco da graça Do Piratos do Caribe Porque todos Esses seres incríveis Sabe O David Jones Aquela tripulação Isso é que é o charme Dessa série Então a partir do momento Que você cria um item Que vai inclusive Desfazer o que Foi a conclusão Da trilogia principal Acaba já Sendo um grande problema Esses dois personagens O Henry e a Karina Embora eu acho Que os atores São muito legais Eles tem carisma E tudo mais Os personagens São meio Flat Eles são uma folha De papel Não tem muita profundidade Acaba que esse Piratas do Caribe Ele segue muito As batidas De todos os outros Piratas também Que é aquele filme Longo E set pieces Incríveis Gigantescos E aquele filme Que não para E a ação Meio Meio rocambolesca Meio montanha russa E tudo mais O Jack Sparrow Que fazendo as afetações Dele de sempre Personagens que entram E saem Não tem muito objetivo Com a história E aí você fala Pô Ricardo Tu tá detonando o filme Que tu gostou então É que negócio Eu Como falei Eu acho o primeiro Mais ou menos Os outros dois Eu já não gostei tanto E Por que eu vou entrar Numa sala de cinema Pra esse Piratas do Caribe Esperando algo Diferente disso Eu já entrei na sala Esperando Os mesmos Piratas do Caribe De sempre Que eu ia Sabe Um filme longo pra cacete Que eu ia ser super cansado E aquelas histórias Que não tem fim O que eu gostei desse filme É porque ele é o Piratas do Caribe Só que Menos Entendeu Menos Num volume mais baixo A história do filme Pra mim Ela é muito mais simples Dos filmes anteriores Ela é mega rocambolesca Sabe Ele tem um plot Subplots E mais histórias E personagens que entram E tem Sabe E aí no meio do caminho Ele tá introduzindo personagens E aí a história dá uma reviravolta E dá um plot twist Eu saio do filme Exausto E você ainda tem isso aqui Sabe Mesmo quando Tem dois personagens Só batendo papo Eles estão só dialogando Ainda tem a música de fundo Acontecendo Sabe O filme não E não dá uma respirada Ele tá sempre Aqui na coisa alucinante De sempre Só que a história É mais simples É uma coisa até que É um elemento de pirata Que eu sentia falta Dos outros filmes Que era cara A gente precisa encontrar O artefato A gente vai do ponto A A ponto B E vamos procurar Um artefato E é isso Uma coisa que me lembrou Até a Uncharted Também Sabe E eu achei isso Interessante do filme Foi mais fácil Acompanhar a história Não foi tão cansativo Acompanhar a história Eu acho o Salazar Um personagem interessante Também Embora Você vai estressar Um pouquinho O filme como um todo Se você começar a estressar E perguntar E sabe O roteiro Parece um castelo de cartas Se você puxar uma coisinha Vai desmoronar tudo Mas eu acho o personagem Dele interessante Não só porque O Javier Bardem segura E também traz um carisma Pra ele E a própria interpretação Ele dá uma coisa corporal Que ele usa Eu não lembro se era uma espada Ou É uma espada Que ele usa meio como Bengala Ele anda O cabelo dele Tem sempre um movimento Porque ele virou Esse fantasma Ele morreu afogado Então ele parece Que tá sempre submerso A cara dele toda Arrebentada por aqui Ele faz uma voz E uns trejeitos Muito bacanas Flashback Onde mostra ele Confrontando o Jack Sparrow E cara Efeito especial Com o Johnny Depp Jovem Impressionante É cena muito bacana Sabe Uma batalha de pirata Mesmo no mar Os caras vão atirando Contra o outro Pulando de um navio Pro outro E o próprio design mesmo De toda a tripulação dele Os mortos livres Os caras tem partes De um corpo Então o cara Não tem uma parte De um braço Mas a mão É meio flutuante É muito louco O navio dele Parece um esqueleto De navio E ele levanta E meio que engole Os outros navios Cara Tem uma cena Que é até super assustadora Sabe A gente tem uns tubarões Que é meio que a arma Da arma secreta dele Que são também mortos vivos Então nesse aspecto De design O filme continua Super bacana Essas coisas que também O Piratas Caribe Sempre teve de legal E como eu falo Também é menos Tem menos Johnny Depp Sabe É uma coisa Johnny Depp Pra mim funcionou No primeiro filme Só que Enquanto lá no No fim do mundo A gente tinha Um milhão De Jack Sparrow Aqui você tem Ele Ele tá apagadinho Também O motivo dele Tá na missão Não agrega muita coisa Entendeu Mas ele tá ali Não incomoda Embora eles coloquem Piadas e joguem Coisas que muitas vezes Não levam a nada É legal Como o filme É mais curto Que todos os outros E como o ritmo Ele vai progressivamente Ficando melhor Sabe Então no primeiro ato Ele é bem mais lento Eles demoram A sair da ilha Eles demoram Ia ter missão Tem o personagem Do Faramir Aqui que Sabe Ele não acrescenta Nada também E a tripulação dele Que abandona Mas depois Sabe É umas coisas Que vai e volta Eles fazem uma coisa E desfaz na cena seguinte Você vê de novo Ele sendo aprisionado Pra ser enforcado Você sabe que nada Vai acontecer Colocaram o Paul McCartney Aqui que tá super fofinho Mas tipo Também não acrescenta Porra nenhuma Sabe E aí no segundo ato A coisa vai ficando mais rápido E no terceiro ato O bagulho pega fogo mesmo Todo set-piece final Eu já tava esperando Aquela coisa Completamente exagerada Dos outros times E falava Gente Ficar com dor de cabeça Tanto barulho No meu ouvido Mas não Mas é mais tranquilo Com um visual Super interessante Do tesouro em si Sem dar spoiler pra vocês E a própria sequência final Ela é interessante Ela tem aquele fator Esse fator montanha-russa Que eu acho que O público Do Piratas do Caribe É um filme baseado Num brinquedo da Disney O cara então quer ver isso Aquela ação Que é alucinante Que te tira o fôlego Então você tem coisas Seres gigantescos E pula de um lado pro outro Aquela coisa que você fica Meu Deus do céu Fica na pontinha da cadeira Acho que a galera Acho que o público Do Piratas do Caribe Pede isso Eu acho que as vezes Exageram demais E eu acho que nesse filme aqui Ele tá menos exagerado Então acho que é um pouco isso É um filme que eu Vai ficar no meu top 10 Dos melhores de 2017 Óbvio que não É um filme que eu vou rever Algum dia Óbvio que não É um filme que se estiver passando Na TV quando tiver Fazer a piano Eu vou parar Eu vou ver Óbvio que não Mas eu entrei no cinema Pra assistir o filme E gravar pra vocês Tava esperando uma coisa Um cocôzão E o filme foi Um cocôzinho Sabe Um cocôzinho Ok Não me ofendeu Não me aborreceu Eu me distraí aqui Um momentinho E é isso Não vai ser o último Eles já Tentaram fechar a trilogia E eles já deixaram elementos Já voltaram Já desfizeram coisas Que eles deixaram antes Já voltaram atrás Em decisões Então vai ter mais E vai continuar Com o Johnny Depp E não vai acabar com isso E a galera Enquanto a galera Tá curtindo Os caras vão fazendo Se eu voltar lá na sessão Não sei Entendeu Esse cara Eu esperava Ia ser uma bosta Eu esperava que ia ser Completamente puto cinema E eu não saí Acho que eu vou usar Esse tipo de expectativa Pra todo filme agora Eu vou achar Que eu vou sair puto do cinema E é o pior filme do universo Vai que Eu vou curtir Isso aqui não é ruim Mas tá valendo